Olá pessoal, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Seja bem-vindo todos vocês aqui no nosso cantinho. Então gente, hoje eu vou estar embalando umas plantas aqui, tirando elas do substrato e mostrando com detalhes para vocês. Hoje eu vou estar aqui enviando sete plantinhas para a nossa amiga aí, a dona Carmen. A dona Carmen mora aí no Rio de Janeiro e ela quer que eu faça o vídeo tirando as plantinhas dela do substrato e mostrando de detalhes. Então eu vou estar aqui tirando cada uma das menininhas que ela escolheu e mostrando para vocês, tá bom gente? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam, deixem o like, compartilhem, comentem o que vocês estão achando. E uma delas vai ser essa lindona aqui, então dona Carmen, muito obrigada pela preferência. Eu vou estar aqui tirando cada uma e vamos ver aí as raízes dela, como que está. Acredito que estão todas lindas e vocês me acompanhem aí, tá bom? Vou estar abaixando a câmera e mostrando para vocês. Como vocês podem ver, minha gente, tem um pouquinho de sol aqui, mas a minha mesa hoje está judiando e hoje assim vai dar para ver bem. Mas assim, o solzinho tem hora que vai estar atrapalhando, tá bom? Então vamos lá, começar aqui, tirar as menininhas do substrato, tá bom? Então minha gente, aqui a gente tem um enxerto da Carnate, ó, como que está bem lindo, de botão a Carnate, bem bonito mesmo. É o enxerto dela, né? Essa daqui, olha, é o enxerto da Júlio César, então essas plantinhas aqui, ó, foi tudo escolhida a dedo, que a minha amiga Carmen escolheu. Ó, essa daqui, gente, é a L14, feito dois enxertos aí, ó, bem lindão. Aqui ele desenvolveu duas galinhas e aqui uma, olha para vocês verem. Então, meus amigos, o que quiser, está adquirindo aí, ó, essas lindezas comigo. Eu gosto de mostrar tudo certinho, cada uma plantinha de detalhes, tiro quatro fotos para vocês verem bem certinho aí. Olha as folhas bem lindinhas, ó, bem limpas, para poder quando chegar vocês verem o que que realmente, né, foi escolhido. Que eu mostro antes de ir de detalhes, tudo certinho. Essa aqui, gente, ela começou a podrecer, que foi de uma compra que eu tenho até ouvido aí, que eu fiz a compra de 30 cavalos e um deles foi esse lindão aqui, ó. Isso daqui já foi conversado com a minha amiga Carmen. Ele deu uma podridão, mas já está estabilizado, ó, de cola, ó. Bem sequinho, tudinho, bem saudável, olha as raízes dele, como que está, cheio de estria, bem lindinho. Eu vou virar para vocês ver o detalhe da barriguinha. Olha que lindeza, minha gente, ó, isso aqui, ó, tudo secatrizado, tudo saradinho, não tem podridão nenhuma nele, ó, já sarou tudo. Olha que lindeza. Na realidade, gente, eu até queria esse cavalinho, né, mas como eu já tenho aqui a matriz dele, que é aqui desse ladinho, ó, tem a genoa, que é o enxerto da genoa. E ali eu fiz dois enxertos, um ladinho abortou e o outro ladinho ficou a genoa. Aí, como ela queria a genoa, eu só tenho a genoa aqui nesse pangaré lindo, maravilhoso, um pangaré bem gordo, falo cavalinho de pangaré, gente, quando faz enxerto nos cavalos menores, né, mas esse aqui é um bem graudão, bem lindão. Então, tá essa lindeza aí, ó, e é esse aqui que vai para minha amiga hoje e eu tô mostrando aqui para vocês. Essa daqui, gente, ó, já é um enxerto bem saudável, bem gordo, bem estabilizado. Acredito que essa aqui vai estar lindo demais, ó, já tá um bem grandão aí, graúdo, olha as folhas aqui, brilhante, é uma vermelha dobrada, muito linda mesmo. Essa daqui tá até florida, ó, como vocês podem ver, ela é bem linda. Vou tá correndo do sol, gente, para a gente ver direitinho. Olha que bonita, ó, a floração dela. Essa planta aqui, ó, ela é um enxerto aqui, ó, é um enxerto que veio com duas galhas e aqui tem uma cor do cavalo, o cavalo dela também tá bem gordão, bem bonito. Então, agora a gente vai ver eles. Essa daqui, gente, é uma de semente rosa mesclada que ela escolheu, que ela achou muito bonita. Essa daqui eu vou mandar de brinde para ela, como ela adquiriu aí, é sete plantas, bem bonita, né, todas de enxerto. Só essa dali de trás, que é uma planta de semente lindona, eu vou chegar mais perto para vocês verem, ó. O cavalo dela já é bem estabilizado, é uma planta de semente que eu comprei há uns dois anos, minha mesmo, para mim. Eu vou chegar mais perto para me explicar para vocês. Aí, essa plantinha aqui, ó, para vocês verem, ela tá bem lindinha, já é uma bem gordinha mesmo, uma arrozinha, bem lindinha, ó. Ó, tanto que ela tá cheia de galhas, bem linda. Como ela já é uma plantinha mais adulta, né, tem mais de dois anos, eu fiz a compra dela, para mim mesmo, é uma flor bem grande, gente, ó. Ó, a flor dela é bem graúda, eu tenho mais algumas dela, né, então eu resolvi estar vendendo essa minha matriz, que é a de semente. Aí eu fiquei só com os enxerto dela agora. Deixa eu tirar ela aqui do sol, para ver se a gente vê melhor. Eu sei que, eu vou arrumar aqui e volto, porque eu sei que esse barulho é bem chato. Ó, gente, coloquei ela na sombra para a gente ver a flor dela bem. Ó, agora sim, focou, então ela tem uma flor simples, bem grandona mesmo, bem lindona. Então, essas aqui, as plantinhas, a dona Carmen, que vai para Rio de Janeiro, minha gente, voltar retirando cada um do substrato. Já apresentei essas meninas para vocês, então agora vamos ver como que elas tá de raiz aí, como que tá bonitona aí. Espero que estejam todas lindas, como tá por fora, né, gente, brilhante as folhas. Então, vambora dar uma olhadinha aqui, nós todo mundo juntinho. Então, minha gente, vou começar aqui, ó, já coloquei um balde aqui bem grande, um vaso, para poder a gente estar retirando o substrato, né. E eu vou começar por essa daqui, ó, a genoa. Então, eu vou estar aqui despejando, né, para a gente ver. Aí, eu não reguei elas ontem, gente, para elas não ficar com o substrato molhado. Vou estar tirando a perninha aqui, mostrando para vocês como que elas tá de raiz. Tá bem bonita, ó. Olha como que tá, gente, ó, as raízes dela, que lindona, ó. Tá bem linda, vou estar levando aqui mais para a sombra, para vocês verem bem direitinho. Olha como que tá linda esse cavalinho, gente. Ó, as raízes, ó, bem top mesmo. Bastante raízes, ó. Bem linda, dona Carmen, a genoa da senhora. Top, top, gente. Então, vamos para a próxima. Aí, gente, eu vou arrancar tudo aqui, aí quando estiver tudo na mesa, tudo prontinho, eu vou mostrar para vocês bem de pertinho. Essa daqui, ó, é a Júlia César. A Júlia César também tá bem bonita. A gente fica doida para ver essas coisinhas. Quando eu tiro. Olha aqui, gente, como que tá lindinha demais também, ó. O sol tá um pouco atrapalhando, como eu falei para vocês, gente, ó. Mas é isso aí. Já dá bem, tá? Já é quatro horas e o sol aqui não tá colaborando, ó. Bem lindão, então. Vamos para o próximo. Vou estar tirando essa daqui, ó, gente. Essa floridona bem bonita, ó. Essa aqui o substrato tá bem seco, então não dá trabalho nenhum. Pra poder tá tirando, é só virar, né, gente? Tá só assim que a gente molhou de manhã ontem ela. Pra não ficar úmida, pra não pegar fundo. E bem lindona, hein. Tá bem bonita essa daqui também. Esse aqui eu vou estar tirando esse botão aqui. Olha, ó. Que coisa linda, ó. Bem bonita mesmo. Olha de raiz. Como que tá. Bem lindona. Então, gente, ó. Linda, linda. E olha a flor dela. Esse dobrado maravilhoso. Top de raiz, ó. Bem limpinha, sem conchunilha. Então, esse daqui, gente, ó. Eu vou estar tirando ele aqui. Ele tá aqui, esse saquinho. Eu tô até devendo. O tamanho desse saquinho. Tá uma amiga. Me perguntou. Logo, logo eu vou estar medindo esse saquinho. Amigo, eu vou fazer assim. O dia que eu for comprar lá, eu vou perguntar lá pro moço. Onde que eu comprei esse saquinho. Quanto que é? É a medida que ele é. E aí fica mais fácil. Pra poder eu te falar bem certinho. Vou marcar, né? A medida vem nele. Quando a gente sabe que eu perdi o saquinho que eu comprei. Aí eu vou perguntar lá pra mim passar bem certinho. Olha como aqui tá lindo, ó. Esse aqui é o brinde dela. Olha que lindeza de raiz, gente. Maravilhosa, ó. Lindona. Essa daqui, gente, eu vou botar uma cabocadinha aqui na terra dela. Porque esse vaso aqui é de cimento. Ele é um pouco pesado. É uma cuia, ó. Então tá um pouquinho pesado. Aí eu vou tá tirando aqui assim, redondo. Tá cheio de raiz. Bem bonita também. Olha que lindona. Vou tirar o vaso aqui. Olha aqui embaixo. Olha, pessoal. Como aquela tá bonita também. Deixa eu tirar aqui. Ó, uma flor já caiu ali. Tá mais velha. Olha, gente. Que lindeza de raiz. Tá cheia de raiz. Bem bonita também, ó. O sol tá dando uma maneirada, gente. Já vai ficar bom agora. Então, muito lindo, meus amigos, ó. Uma simples maravilhosa de semente. Isso que é muito bom, né, gente? Ó como que ela tá lindona. Tá enchendo aqui, gente, ó. De todas... Olha pra vocês aqui, que lindeza. Agora eu vou pegar o celular pra ficar mais fácil eu mostrar pra vocês. Esse aqui também, vou dar uma mexidinha aqui. Não, esse aqui eu vou revirar aqui. Pra não correr risco de rasgar nenhuma raiz, de enrebentar. Eu vou tirar assim. Quase saindo, gente. Vou tirar aqui com o dedo. Pra não rasgar nenhuma raizinha. Tá quase, gente. Então, esse vaso é bem grande pra planta, ó. Olha que bonito que tá, pessoal. Essa batatinha. Olha que lindinha. Olha pra vocês verem. Que coisa mais fofa. Que tá esse encheio. Gente, que saudável. Olha pra vocês verem as folhas dele bem limpinhas. Chega a tá brilhante, ó. Bem top mesmo. Gente, não se assuste, não. Que o cabelo tá esgandaiado hoje. Que hoje foi puxado. Pensa na correria. Mas tá bom demais. Graças a Deus que Deus dá força pra gente lutar, né, minha gente? Como se diz aí. O dia não é mole, não. É puxado, mas não é reforço, não aguenta. O suor tá descendo. Então, minha gente, ó. Essa aqui é a L14. L14 agora que eu vou tá retirando, né? Vou tá aqui, ó. Tirando a serrinha. E a camão mesmo na terra. A poeira na cara, gente. É assim mesmo. Ó. Vixe, essa aqui tá bem lindona, gente. Olha isso. Que lindeza. Bem bonita mesmo. Muito cheio. O vaso era meio fundinho, né? Deixa eu sacudir aqui pra tirar a sua areninha. Gente, olha que lindeza que tá essa aqui, olha. Cabeludinho, ó. Muito lindo mesmo, minha gente, ó. Que lindeza. Maravilhoso que tá essas raízes da L14, do enxerga. Ontem, pessoal, fiz um vídeo. Na realidade, gente, eu tô falando ontem, mas esse vídeo vai demorar a chegar pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo aqui, ó. Hoje é dia 25 do 11, gente. Dia 25 de outubro. Não sei o dia que o vídeo vai chegar pra vocês. Como eu tô falando pra vocês, né? Eu tô de novo chegando aqui no Mato Grosso. E essas menininhas vai pro Rio de Janeiro. Pra minha amiga Carmen. Um abraço, minha amiga. Ó. Lindona aqui, ó. Então, vamos ver quantos dias vai levar, né? Pra chegar lá pra minha amiga. Pra Rio de Janeiro. É a minha primeira vez. É o meu primeiro envio pra lá, ó. Então, que lindeza. Hoje eu tô fazendo duas caixas. Um pra ir pro Rio. E um pra ir pro Goiás. Olha aí, que lindinha. Então, vamos pra última menininha, gente. Vou tá aqui tirando agora, ó. Como que tá lindo o enxerto da Carnati, gente. Essa aqui é a Carnati. Uma bem bonita também. Lindona. E a Carnati também. Tá bem linda, gente, ó. De raiz. Olha pra vocês verem que lindeza. A Carnati também não vai ficar por menos. Gente, ela tá muito bonita também. Vou tá tirando esse turrãozinho de terra. Substrato. Terra, substrato, gente. Eu falo tudo. Meio que... Então, meu povo. Olha que coisa mais linda também. Bem raizudinha. Aqui o enxertinho, ó. Foi feito de cola. Olha como que já tá bem bonitinho. Com o tempo, gente, ele vai criando um vínculo aqui, ó. E aí ele vai tipo que colando, vira tipo uma planta só. Parecendo que ela já nasceu aqui. Tem uns que fica tão perfeito, os enxertos, que nem parece que foi feito um enxerto. Ele fica bem junto. Fica bem bacana. Então, gente, tá aqui, ó. Tudo retirado aqui, ó. Um tanto de menininha. E eu vou tá pondo na bancada e mostrando pra vocês, ó. Com cuidado pra não deixar ninguém cair, né. Que ninguém pode se nem dar uma machucadinha, tá bom? Com muita moitarim, cuidando dessas meninas. Então, eu vou limpar minha bancada aqui. E agora eu volto com elas na mesa pra vocês verem bem de pertinho, tá bom? Então, minha gente, ó como que tá aqui. Coloquei todas na mesa, ó. Três, seis, sete, oito menininhas, ó. Ó, vou chegar mais perto pra vocês verem. Tá vendo? Tá bem bonita mesmo, ó. De raiz. Ó. Então, tá todas aqui lindona. Vou tá aqui retirando só as... Essas flores. E vou tá embalando, gente. Então, gente, vou tá embalando elas aqui. E mostrando pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu embalano umas duas. Depois eu vou correr o vídeo. Então, minha gente, vou tá aqui, ó. Embalando elas. Vou mostrar. Eu embalando umas duas. E aí, o próximo passo já é o vídeo. Quando a minha cliente lá, a dona Carmen, receber e me mandar a parte que vai faltar pra me soltar o vídeo pra vocês. Então, minha gente, ó. Já virei minhas caixas de papelão aí, ó. Vou mostrar as duas aqui. Rapidinho. Do jeitinho que elas estavam antes e do jeito que ficou. Vou deixar aqui pra vocês verem. Agora eu volto. Então, aqui, agora, gente, eu vou tá fazendo a viragem da caixa, né? Pra poder não precisar tá usando papel pardo. Só que aí, esse processo, eu não vou tá mostrando de tá virando a caixa. É, porque já tem outro vídeo aí que eu ensino a virar pra tá reaproveitando essas caixas, né? Como vocês podem ver que essa daqui, ó, é de supermercado, né? Foi pego aí uma caixa de amaciante. Aqui, ó. É de que boa, né? Então, eu vou tá revirando ela aqui e já volto com vocês aí, embalando as plantas. Que esse processo aí já tem. Vou deixar o link do vídeo, aonde que eu ensino virar pra tá utilizando, né? E aí, se você tiver interesse de ver como que faz pra virar, pra tá reaproveitando as caixas de papelão. Já tá economizando aí, né? Na embalagem. Aí, vou deixar o link pra vocês tá olhando aí. Então, meus amigos, meia hora depois, minhas caixinhas, ó, reviradas aí, ó. Já bem bacana aí. Aí, aqui dentro, gente, ó. Como vocês viram, né? Era de amaciante, revirei, já coloquei ali um papelzinho no fundo. Aqui também, ó. Como vocês viram lá, ó. De água sanitária. Reutilizando, né, gente? Ajudando o meio ambiente e também, é, fazendo o nosso envio aí. Já economizando também nas caixas, né, minha gente? Que, se não, fica muito puxado. Então, ficou bem bacana e é isso, gente. Vamos embora continuar aqui. Trabalhar, colocar agora as menininhas. Uma, eu vou fazer o vídeo, gente, dessa maior. E essa daqui, não. Essa daqui, eu vou mandar pro Goiás. E, se não, eu vou fazer vídeo. Só essa daqui. Preferência dos meus clientes. Um quer vídeo, outro não. Então, eu respeito isso. Tá bom? Então, bora continuar aí. Então, minha gente, vocês viram aí o jeito que tava, ó. E como que ficou bem bacana, né? Como eu mostrei aí, ó. No fundo. Então, gente, ó. Reciclando, ficando bem bacana mesmo. E vou começar a quitar a porta nas menininhas aqui nela. Vou embalar aqui pra vocês verem. Como eu falei, né? Pelo menos umas duas eu vou tá fazendo aqui, ó. Com vocês. Eu tô usando, gente, ó. Umas folhas aqui pra tá enrolando elas. Essas minhas folhas aqui é bem pequenas, gente. Mas eu tenho que tá comprando umas folhas melhor. Mas, por enquanto, isso aqui tá quebrando meu galho. Tô usando o livro mesmo, assim, ó. Nossa folha de livro. Aí eu coloco, gente, ó. Como eu embalei aqui, coloquei, né? E tem que ficar bem pequenininho na caixa, gente. Antes de eu fechar a caixa, eu vou mostrar pra vocês o jeito que coloca pra poder não... Elas não podem se mover. Ó, pessoal. Aqui, ó. Eu tirei um botão aqui, ó. Da carnátil. Eu tô enviando ela assim. Um pouquinho de botão ainda. Então, essa ficou assim. Com cuidado pra não quebrar nenhuma galinha. Aí essa eu já vou colocar aqui bem direitinho. Aí depois... Quando eu ajeitar ali, todas ali, eu vou mostrar pra vocês. Antes de eu fechar a minha caixa. Então, pessoal. Vou acabar de enrolar ela mais um pouco aqui. Bem direitinho mesmo. Aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui, ó. Com cuidado. Pra não quebrar o encheco, né? Com o máximo de cuidado mesmo. Que tem que chegar lindas e perfeitas lá, gente. Então, ó, meu povo, ó. Aqui, ó. Eu olho aqui, mais ou menos, o tanto que tá ali. Pra não estragar as folhinhas. E coloco, ó, como que ficou, ó. Aí eu acento bem direitinho aqui na minha caixa. Pra ficar bem bonitinho. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. E aí as outras eu vou tá... Ajeitando aqui e volto com vocês. Vou arrumar mais uma aqui pra vocês verem. Mais um pouquinho do processo, ó. Então, gente, ó. Gasta bastante papel mesmo. Pode estar usando aquele papel também de embrulho pra presente, gente. Mas hoje, no momento, eu tô sem. Então, eu tô fazendo o que precisa aqui mesmo. Vai ser que é a L14. Eu vou assentar ela aqui. E vou colocar mais folhinhas. Pra tampar todas as folhinhas dela. E como não pode se mover, então não pode economizar, não, gente. Não pode ficar sacudindo. Eu ponho bastante papel. Assim eu vou dobrar alto. E vou botar mais uma folha aqui, ó. E vou ajeitar na caixa. Eu vou preencher um espacinho. Pra ela não ficar corrigida. Então, minha gente, eu vou tá ajeitando todas as outras aqui. E agorinha eu volto com vocês. Pra não ficar muito longo o nosso vídeo. Então, minha gente, ó. Como que ficou. Bem assentadinho. Já empacotei tudinho aqui, ó. Já fiz esses bolinhos de papel, gente, ó. Pra ajeitar aqui bem arrumadinho. Porque tem que ficar bem durinho aqui, ó. Firminho. Pra elas não se moverem. Pra não sacudir. Pra não estragar. Não quebrar nada. Então, aqui eu encho assim de papelzinho enrolado, ó. E aí, fecho. Aí, aqui agora, eu vou tá aqui, ó. Fechando, né, ó. Fica bem firminho. Aqui. Fica bem firminho. Deixa eu fechar aqui. Meio difícil assim. Meio complicado, ó. Aqui eu vou passar a pita, gente, ó. E vou isolar bem isoladinho. Aí, agorinha, eu vou pôr as duas caixinhas aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Então, minha gente, ó. Como que ficou bacana. E as caixinhas, ó. Bem arrumadinha. Então, ficou bem bacana mesmo, ó. Aí, a gente não gastou papel pardo, né. E ficou bem bonitinho, ó. Pra vocês verem. Então, minha gente. Agora, vamos esperar, aguardar aqui, né. O restante do vídeo. Quando chegar na casa das minhas amigas. Quando elas receberem. Uma vai tá fazendo o vídeo pra gente. E a outra... Não, gente. Então, vou esperar aí a resposta aí da nossa amiga Carmen. Pra gente mostrar como que chegou as menininhas dela. Então, daqui a pouco eu volto ainda nesse vídeo mostrando pra vocês. Então, minha gente. Hoje já é dia 18 de novembro. As plantas chegou no destino delas mais ou menos com 12 a 13 dias. Bem desidratada, né. Mas nada que não recupere aí, ó. Já tá hidratando, né. Na água, a dona Carmen mandou pra nós. Muito obrigada, minha amiga. Então, minha gente. O vídeo de hoje foi esse. Como vocês verem. Demorou um pouquinho. Eu tá editando. Tá ajeitando aqui. Mas demorou, mas saiu, né, minha gente. Então, muito obrigada a todos vocês. Pela presença aqui no nosso cantinho. Tenha uma ótima quinta-feira aí. Que Deus abençoe todos vocês. E fique na paz. Um abraço.